Minha vida Minha vida E mudou meu coração E mudou meu coração Em Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão Até parece que as pessoas estão morando no sertão Essa casa tá quebava com balão Reveladoras e canhões Até parece que essa cruzade só tá formando lampião E lampião e lamparina Ela se desencaneia Nunca vai salvar ninguém Ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro é um lugar mais curto Do que perna de cópia E logo a via de malandro No bolso ele falta e nunca sobra E o que tá faltando de afrontar Comprando iniquidade Todo mundo se odiando Pelas ruas, pelas ruas da cidade Essas ruas, essas ruas, você hein? Eu comprava cartão E comprava um espreito Escrevia uma delas todas dizes Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar vai pro Belelé Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu Quem quiser atalhar vai Belelé Perabulando, pera, 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 pulando Perabulando pelas ruas do Brasil Me descobrindo que o maior pecado É o pecado de achar que sem Jesus se é feliz Perabulando pelas ruas do Brasil Per disciplines Para quem quer morar no céu É o exame ane Querida De Sau Às Ve ¿Veis? Re Fraga A Le La Esse coral é bom demais. Acabou. Acabou.